Gente, o Caléo pegou piolho, a gente tá aqui na minha mãe, né? E aí agora a gente fez, minha mãe fez uma misturinha aqui E, oi Você também vai? Mamãe também vai passar Minha mãe fez uma mistura Ele tá chorando ali, ele não tá fio Ele não quer aparecer porque ele tá pelado, gente É isso muito certo, filho Muito bem Pode mostrar pro pessoal? Vem cá com a mamãe então Ó, pessoal, o que aconteceu, Cal? Conta pro pessoal Ah, com o dedo na boca você não consegue Fala, o que aconteceu com o seu cabelo? Peguei piolho Pegou piolho? Na escola? Não Aonde foi então? Não, não foi na escola não Onde foi o piolho que caiu na sua cabeça? A gente vai pegar o chinelo Foi a chuva? Foi a chuva que trouxe piolho? Não Foi aonde então? Na cabeça? Ah, tá, tá coçando muito? Então vamos lavar? Pra tirar o piolho? Então tá A gente comprou esse shampoo aqui É de derme Pra lá vai Enquanto é piolho também Vamos ver Gente, olha o piolho do Caléo Ó Ele não quer tirar o piolho Porque ele não quer pentear o cabelo, gente Mas tem que tirar, né? Calma Não vai, ó Vou falar com ele aqui, ó Piolho feio Sai do cabelo do Caléo Piolho feio Muito feio Acabou Não tem mais piolho O que que você toma no seu cabelo? Uma espuma pra tirar o piolho Gente, ó O Caléo tá ali na loucura pra tirar Os piolhos já saíram alguns E aí a gente passou também no cabelinho da Flor Porque... É, mamãe tá vendo Mamãe tá mostrando Passou no cabelo da Flor Porque também já tava começando a coçar, né, filha? Tava começando a coçar seu cabelo, né? Aí a gente passou a misturinha Não bota a mão não Porque essa misturinha é forte É... Começou a passar a misturinha E daqui a pouco vai lavar Vou mostrar pra vocês O que já saiu do cabelo do Caléo Tô botando essa toalha aqui Nessa blusa Pra ver quanto tá a quantidade, né? Pra ter uma ideia E olha aqui Tem um piolho, hein? E agora eu vou tirar o da Flor Vamos ver se da Flor vai sair alguma coisa, né, filha? Ela tá chateada comigo Aqui, ó, ó Pessoal, aqui, ó O piolho da Flor saiu todo Ela tá com soninho Dá um beijinho Ela tá com soninho, né, filha? A gente vai tomar uma dedeira Mas olha, vamos mostrar pro pessoal, ó Da Flor foi pouquinho Mas teve um pouquinho ainda Você vai pra festa? Você vai pra festa A gente vai tomar Tirar o creme do cabelo Pra ir pra festa Vai tirar um cochilo Vai mimir um pouquinho Pra ir pra festa Tá bom? Eu que posso Pra fazer Papai Papai Eu que posso 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 A gente vai pra festa Papai Eu tô chegando do trabalho Pra gente pra festa Tá bom? Tá bom A gente vai pra festa Dá tchau pessoal Então Tchau pessoal Tchau Não quer não Tá bom Tá bom Gente, olha Vou mostrar pra vocês A misturinha que a gente fez Usei esse aqui, ó Tá o fome Muitas pessoas me disseram Que ele é bom E eu vi na internet também Que ele é bom E aí eu fui ali Minha mãe foi ali na loja De... Vendi coisa de animal É... Aí é pra Antipuga, piolho e carrapato Minha amiga também usou Nas duas filhas dela E deu certo Aí a gente misturou Shampoo, água Uma colherzinha disso aqui Só, né mãe? Foi bem pouquinho disso aqui Isso aqui não é pra botar muito não Mas aí a gente passou Um pouquinho Deixou no cabelo Depois tirou com cuidado Pra não cair no olho E deu tudo certo Vocês viram o tanto de piolho Que saiu Fala pessoal Fala tchau pessoal Já tomei banho Já tirei o piolho Tô com o cabelo limpinho Né? Já tomou dedeira Agora a flor também Tá com o cabelo limpinho E vai mimir Porque depois a gente vai pra onde? A gente depois vai pra festa Então tem que mimir um pouquinho, né? Aqui acabou Acabou? Vamos dar tchau pessoal Tchau pessoal Tchau pessoal Até o próximo vídeo Limpa o cabelo, hein? Fala pessoal Tem que lavar o cabelo Pra não ter piolho É É Isso Isso mesmo Tchau Ah Fala Tá bom Agora a gente vai mimir Um beijo Tchau Tchau Tá bom Tchau 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 Obrigado.